Fala aí pessoal, nesse vídeo aqui eu poderia começar ele com o simples título como eu coloquei na thumb Eu avisei Mas esse vídeo aqui ele tem o intuito de ajudar algumas pessoas que procuraram o canal Pedindo ajuda com uma solução, uma situação que vem acontecendo E nesse vídeo aqui a gente vai tentar, não sei se resolver, mas pelo menos dar um norte pra essas pessoas Que foram afetadas de alguma maneira por essa situação Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo aí Vem comigo Bom pessoal, essa história do eu avisei é o seguinte Eu recebi algumas denúncias de algumas pessoas E é aqui que o negócio começa a pegar Algumas pessoas me procuraram, eu não vou usar Eu deveria, eu até tinha separado uns prints pra usar Sobre as conversas Mas eu decidi por bem não usar os prints Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte Esse vídeo a gente vai tratar de um assunto sobre o grupo do Leandro Constantino Vou deixar bem aberto aqui, eu vou marcar ele nesse vídeo Se ele quiser responder, quiser entrar em contato comigo Tem meu e-mail na aba sobre do canal Se ele quiser falar comigo Ou pode ser, pode me chamar no Instagram também Tem o Instagram do meu canal É fácil de falar comigo E aí se ele quiser dar a versão dele A gente conversa Algumas pessoas me procuraram E aí falaram sobre aquele grupo Aquele famoso grupo que a gente já havia Ouvido falar E até que a gente já tinha alertado sobre isso Qual que é a história desse grupo? O Leandro Constantino criou um grupo Onde ele cobrou de algumas pessoas Pra essas pessoas Segundo o que me passaram Então, entenda bem O que tá sendo passado aqui É o que chegou até mim Eu não faço parte desse grupo, obviamente Que ele cobrou de algumas pessoas Algumas pessoas entraram no grupo Algumas pessoas me passaram um valor Que esse grupo teria arrecadado Só das pessoas que entraram lá pagando Mais de 40 mil reais Então, é uma coisa grande Não é uma coisa pequena Isso aqui que a gente tá falando Só de pessoas que pagaram Pra estar dentro desse grupo Então, um grupo pago Então, assim Primeira coisa Se eu estou pagando por um serviço Aqui no Brasil Não é terra sem lei Ou, se aquilo ali é irregular Você tem que me devolver o dinheiro Porque você tá vendendo uma coisa que não existe Ou, então Se você não tem capacidade técnica de entregar Você também tem que me devolver E aí a gente vai entrar em algumas celeumas aqui Essas pessoas entraram no grupo Sobre a promessa de que Elas comprariam E que seria enviado sem taxa E aí, pra surpresa de zero pessoas Pelo menos zero pessoas Que acompanham o conteúdo do meu canal Na hora que esses pedidos começaram a chegar Na fiscalização Robson Barreirinhas já disse Número menor de pedidos passando Número maior de coisas sendo revisitadas Então, chegou lá Pediu a refiscalização desses itens Por isso que agora a gente está vendo Um número maior de Checagem Rechecagem dos pedidos E aí os pedidos dessas pessoas Começaram a ser rechecados E aí, obviamente Provavelmente a loja deve ter escolhido Alguma manobra Do tipo Colocar preços menores E isso aí já caiu por terra Esses pedidos foram apreendidos Aqui no Brasil A gente tem duas normas A primeira Se eles percebem Que é uma burla Da lei O seu item Ele pode ser apreendido E você perde o dinheiro Ou eles podem Te dar uma taxa E uma multa E isso Seguir os parâmetros Da Receita Federal É uma taxa É uma multa De 100% Do valor do item E mais a taxa Se a taxa É 92% Hoje Você seria taxado E multado Em 192% É... Ficou pesado, né? É... Só que assim Nem tudo está perdido Para essas pessoas Afinal de contas Elas perderam o dinheiro Mas elas entraram Em um grupo Onde elas acreditaram Que tinha uma certa facilidade Sendo vendida Eu não vou comentar Se isso é certo Ou se é errado Acho que aqui Dos dois lados Estão errados Até por isso que Eu deixo um espaço aberto aqui Se o Leandro Constantino Quiser se manifestar Quiser dar A versão dele É... O que me foi dito Foi o seguinte Era um grupo aberto Até os 45 do segundo tempo A hora que as pessoas Começaram a ter dificuldade Esse grupo foi fechado Ninguém mais comenta E o grupo está Em silêncio E ele não responde Mais a ninguém Na minha opinião Isso aí É praticamente Um estelionato Você cobrou Por um serviço Que você Não está entregando Então assim Aqui a gente tem Duas possibilidades Entendo eu Que juridicamente Você pode devolver O dinheiro Das pessoas É... Ou as pessoas Podem processar você Pela Cessação de lucros Acho que é isso O nome Mas... É... E eu recomendo Realmente Que essas pessoas Procurem esse caminho Ah, mas a gente Fez um negócio Que a gente É... Sabia que não era É... Legal Bom Até você admitir isso Na justiça Pra você É legal É... Digamos que uma pessoa Que não conhece a lei Ela é Desinformada Por alguém E aí Na hora que a lei Vai julgar Ela vai levar isso Em consideração Ela vai falar assim Mas você entrou Você não sabia Que não funcionava assim Não Tal pessoa Me disse Que tinha um jeito Que... É... Era uma brecha Que tinha na lei Que funcionava desse jeito E que a gente acreditou E pagou por isso Então Entendo eu Posso estar enganado E se tiver algum jurista Assistindo o vídeo aí É... Pode comentar Com mais propriedade Se tiver algum advogado Alguém que quiser comentar E até se quiser Dar uma força Pra essas pessoas aí Porque afinal de contas Se chegou a arrecadar 47 mil reais Num grupo É... Se algum jurista Quisesse apresentar Aí certamente Tem dinheiro envolvido Nessa história Bastante Então assim Eu acho que É... É uma causa Interessante Até pra quem É advogado aí É... Na minha opinião Os dois lados Estão errados É... A gente Sempre tá orientando Não tem Café grátis Então assim Quer comprar fora Do remessa conforme Você já sabe Quais são os riscos É... Não fica atrás De promessa mágica Só que Quando o Leandro Constantino Criou um grupo Pago E aqui é o problema Quando ele cobrou Por isso Aí Ele se enrolou Até ele falar Eu chegar no meu Telegram E falar assim Ó... Vamos tentar Um negócio Tal, tal, tal Tal, tal, tal Muito que bem No momento Que esse grupo Passa a ser pago Aqui A gente tem um problema Do meu ponto de vista Eu acho que Até o problema De ele ser mentiroso Ou sem caráter Isso aí A gente segue Quem a gente quiser Você segue Quem você quiser Você não é obrigado A seguir ele Só que Do momento Que ele cobrou Por esse grupo Se ele cobrou Como me disseram E eu não faço Parte desse grupo Eu estou passando O que algumas pessoas Me passaram Então assim Se ele realmente Cobrou por esse grupo Oferecendo Este serviço Então ele tem um problema Então agora Ele vai ter que responder Por isso Essa é a minha ideia Então assim É... A conversa agora Ela subiu de nível É... Bom Você ofereceu isso Você não consegue entregar A gente vai procurar O judiciário E vamos ver o que vai acontecer Simples assim Comenta aqui O que você Que não é envolvido Acha de tudo isso Se não é inscrito Já sabe Se inscreve Ative o sininho Eu sou o Simão Júnior Se está no JRT Curiosidades O espaço está aberto Aqui caso o Constantino Queira se manifestar Abraço a todos Se com Deus E... Vem comigo Vem comigo